Ouvindo a voz do pastor eu vou ajudar alguns acontecimentos, situações importantes da nossa vida de fé, de igreja na diocese ou da igreja que está aí no mundo e no Brasil. Hoje quero começar dando boas notícias sobre os nossos padres que tiveram a contaminação do covid, tivemos com situação de contaminação o padre Jemiro, o padre Olívio, o padre Ivaldo e o padre Lourenço, para nossa alegria todos eles já em fase de superação da contaminação sem os sintomas maiores nos alegramos com esse com esse momento de superação de volta à tranquilidade digamos assim. Continuamos rezando para que tenhamos cada vez menos pessoas contaminadas e muito menos ainda vítimas fatais. Felizmente aqui no hospital da nossa cidade de Vacaria tem diminuído as internações o que sinaliza talvez uma superação pelo menos do momento mais crítico da contaminação. Mas devemos ficar alertas nos cuidando e cuidando dos outros. Essa é a nossa partida nesse sentido e também uma convocação para que não baixemos a guarda até que com a vacina possamos então nos sentir mais à vontade para tocar a vida dentro de uma certa normalidade. Durante essa semana na diocese teremos um momento de reunião dos padres de algumas lideranças das paróquias para tratar do seguro dos prédios. Estou há dois anos à frente da diocese de Vacaria e nesses dois anos já tivemos algumas situações em que igrejas, casas, salões, paróquiais foram danificados por furacões, ciclone e bomba como aquele que tirou o telhado da igreja de muitos capões. Tudo isso nos fez refletir muito sobre a importância de cobrir com seguro todo o nosso patrimônio, patrimônio das comunidades, que é construído com muito sacrifício, muito esforço, com a doação das pessoas simples das comunidades e que de repente vemos todo comprometido com uma situação climática indesejável. Por isso vamos estudar a proposta de uma seguradora, vamos na terça-feira às dezenove horas reunir todo o clero em uma plataforma virtual para que aos poucos possamos firmar esse acordo, esse contrato e dar segurança às paróquias, valorizando assim o patrimônio, o investimento que as comunidades fizeram com tanto trabalho, tanto esforço, com tantas doações de pessoas simples. É uma boa notícia para nós e vai nos dar seguramente mais tranquilidade na lida das nossas coisas aí nos próximos tempos. O terceiro momento de partilha, de reflexão, se trata das eleições municipais de 2020, já estamos então chegando perto do período mais intenso da campanha. Nossa igreja tem a tradição de emitir uma cartilha orientando os cristãos sobre o sentido positivo, belo da política, sobre as instâncias públicas, como elas funcionam, qual o papel de cada político na sua função, na sua missão. Tudo isso tem sido sempre uma contribuição muito positiva da igreja, para orientar a todos, respeitando o discernimento e a decisão de cada um. Mais especificamente sobre os candidatos, seja ao executivo como ao legislativo, nós temos na diocese o projeto de realizar em cada paróquia, em cada cidade, uma missa, uma santa eucaristia, onde todos os candidatos são convidados a participar e ao final da missa diremos uma palavra de apoio, ofereceremos uma bênção para esse tempo e também entregaremos a cada candidato a cartilha preparada pela CNBB, que está sendo distribuída no Brasil inteiro. Aqui em Vacaria, nós optamos por fazer uma missa em horário extra, em função do distanciamento social, porque não podemos acolher muita gente ainda nas missas e na catedral. Enviamos uma carta, convite a todos os partidos, para que todos os candidatos que queiram estejam conosco nesta quarta-feira, dia 30, às 20 horas. Vamos receber a todos com muito gosto, vamos celebrar juntos, vamos confiar a Deus esse processo e oferecer a nossa contribuição entregando a eles a cartilha, que pode servir para o discernimento, para o encaminhamento das suas campanhas daí para frente. A igreja não escolhe nomes, nem escolhe partidos, porque ela acolhe a todos, é a igreja da comunhão, mas isso não significa que não possa dizer uma palavra. Vamos dizer e vamos acolher a todos e rezar, torcer para que seja um período de muito crescimento para as nossas cidades, os nossos municípios e para a fraternidade em nossas comunidades. Termino dizendo a palavra de súplica que cada um, cada uma, fique atento aos textos que a CNBB tem emitido, as suas chamadas notas, especialmente nos últimos tempos, sobre a questão do cuidado da casa comum. A última nota da CNBB é uma reflexão sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Sabendo de tantas causas que provocam esses fenômenos, que nos entristecem, que nos fazem chorar, a CNBB está preocupada com a contribuição humana, com crimes ambientais. E tem dito a sua palavra, sempre uma palavra forte, clara, que nem sempre é compreendida, nem sempre é entendida, mas é a missão da CNBB, de dizer uma palavra de orientação e reclamar, quem sabe, o país para uma comunhão, uma união em torno da preservação da criação. Cuidar da criação é cuidar do passado, do presente e das gerações futuras. Estejamos aí também em comunhão e em reflexão. Sobre todos vocês que me acompanham, que meditam comigo neste momento, as notícias da nossa igreja, deixo a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luz na escuridão, vida no amor do seu gerão só.